Seguimos com a premiação, Thayu Henderson, capitão da equipe, vai levantar a taça de melhor jogador do mundo, ou de campeão do mundo, melhor dizendo. Thayu Henderson, pra chuva de papel picado, o Liverpool é campeão mundial em 2019, um título inédito pela primeira vez, e a partir de agora só resta a Premier League pra completar a galeria do Liverpool, um gigante do futebol mundial. Parabéns Flamengo, caiu de pé, com toda dignidade, resistindo, jogando contra o campeão da Europa, de muito mais investimento, rodagem, organização, time que foi montado há anos, e o Flamengo encarou de frente, o Liverpool fica com o título mundial. Parabéns ao brasileiro Alisson, ele disse ainda ontem, que aos 14 anos, ele viu o Internacional, clube que ele foi formado, ser campeão contra o Barcelona no Japão, e que pra ele era um sonho jogar o mundial de clubes. Legal, ver o Alisson beijando a taça, realizando o seu sonho, Roberto Firmino, decidindo na semifinal, na final, mesmo não sendo a temporada mais artilheira, brasileiros que brilham também com a camisa do Liverpool. Começa a festa, começa a festa do campeão, apagam-se as luzes, e tem muita pirotecnia, show de luzes de LED, pro Liverpool campeão mundial.